Salve amigos do Chief of Design, Ed Francisco aqui, começando mais um vídeo. E a partir desse conteúdo, a gente vai começar uma nova série aqui no canal sobre dicas e truques com o Elementor. Esta série se trata de conteúdos curtos e direto ao ponto para apresentar alguns recursos do Elementor. E o que difere estes conteúdos, dos conteúdos sobre esta ferramenta já apresentados aqui no canal? O que difere é que lá nós apresentamos diversos recursos que auxiliam a completar uma tarefa. São conteúdos mais completos. Já aqui a gente vai tratar de um recurso único, mas que é eficiente e vai aumentar a nossa performance durante o uso do Elementor. Então vamos lá. Mas antes eu quero deixar um recado rápido. Se você quer aprender a mexer com o Elementor de forma mais profunda, a gente tem aqui no Chief of Design o curso WP Elementor. Nosso treinamento, ele vai te ajudar a construir páginas web com esta ferramenta de forma mais rápida, mais fácil e eficiente. Então vou deixar aqui na descrição o link para você conhecer o curso WP Elementor do Chief of Design. Não perca esta oportunidade. Então vamos lá. Imagine a seguinte situação. Você construiu uma página de captura em que você colocou a cor do botão do formulário, uma cor bem discreta. E você acredita que não está havendo muita conversão e você fica na dúvida se você muda ou não a cor do botão do formulário. Se você pode colocar uma cor mais chamativa, uma cor que possa se destacar mais no layout. Mas você também não tem certeza se isso vai dar certo ou não. Então uma coisa interessante que você pode fazer de forma simples é fazer testes AB na sua interface. Tanto no botão ou em outros elementos da interface. No caso aqui, a gente vai mostrar uma ferramenta para aplicação em qualquer parte do layout, mas a gente vai testar o botão. Aproveita e deixa um comentário aqui no vídeo sobre qual elemento de uma interface, de uma parte de captura, você acha que é mais interessante testar primeiro. Então deixa o seu comentário aqui. Prosseguindo. Então o que a gente vai fazer agora, a gente vai instalar um plugin que vai ajudar a gente a fazer o teste AB. É o plugin Split Test for Elementor. Então a gente retoma a página aqui, vamos dar um refresh. Então como a gente quer testar o botão, a gente vai duplicar este formulário que contém o botão. Então a gente duplica. E a gente vai alterar a cor de um deles. Eu vou alterar por este aqui embaixo. Então este baixo vai ser uma variação do original aqui. Eu venho aqui no original e aí eu venho em avançado. E a gente vai ver que aqui embaixo aparece a opção Split Test. A gente clica nele e a gente vai colocar um novo teste. A gente coloca um nome para este teste. Eu vou colocar BTN Underline Test. A conversão, a gente deve colocar o tipo de conversão. Ou seja, como a gente quer testar a eficiência da nossa interface, ou seja, do nosso botão. A gente vai poder confirmar essa eficiência se a pessoa chegar até a uma página. Você tem a opção de colocar uma página na sua própria instalação WordPress, ou uma URL, ou então a página externa. Eu vou colocar a opção Page. E eu vou colocar que se a pessoa chegar em uma página de Obrigado, obteve uma conversão para determinado botão. Aí eu vou colocar para salvar este teste. Bom, eu já criei o teste, mas eu tenho que colocar as variações. Então, para este botão aqui, eu vou colocar uma variação que corresponde ao nome do botão. Então, eu vou colocar BTN Underline Cinza. Cinza meio azulado. E eu vou colocar porcentagem de 50%. Eu quero que o tráfego vá 50% para uma página com botão, e 50% para outra versão do formulário com outro acordo de botão. Aí eu salvo. E a próxima etapa é você vir aqui no outro formulário, em Avançado, procurar pela aba Split Test. Você vai selecionar o mesmo teste, que é o BTN Test. E você vai colocar a segunda variação. No caso aqui já existe a primeira do botão cinza, eu vou colocar agora este botão laranja. 50% também. Salvar a nova variação. E a gente vai atualizar a página. Clicar aqui em Ver Alterações. E aí, nós podemos ver que o teste já está rodando. Ele mostrou uma das variações aqui. A variação com cinza. Vou copiar essa URL aqui e vamos abrir outras abas. No caso aqui, a gente pode utilizar outro navegador ou abas anônimas. Acabamos de ver que eu preenchi meus alunos. E aí, eu vou colocar o teste já está rodando. E aí, eu vou colocar o teste já está rodando. E aí, eu vou colocar o teste já está rodando. E aí, eu vou colocar o teste já está rodando. E aí, eu vou colocar o teste já está rodando. E aí, eu vou colocar o teste já está rodando. E aí, eu vou colocar o teste já está rodando. E aí, eu vou colocar o teste já está rodando. E aí, eu vou colocar o teste já está rodando. E aí, eu vou colocar o teste já está rodando. E aí, eu vou colocar o teste já está rodando. E aí, eu vou colocar o teste já está rodando. E aí, eu vou colocar o teste já está rodando. dados do formulário com o botão laranja e ele depois que eu enviei ele reelecionou para a página de obrigado, com isso nas estatísticas vai estar mostrando essa conversão vamos confirmar então aqui no painel speedtest aqui tem o nome do nosso primeiro teste a gente vem em estatísticas e aqui ele vai mostrar que nós tivemos três visualizações no formulário com o botão laranja e uma no botão verde sendo que tivemos duas conversões só uma observação rápida, nesse vídeo aqui eu não mostrei todas as visualizações nem o preenchimento de todos os formulários para poder o vídeo ficar mais curto então é assim que funciona e aí você pode deixar esse teste rodando por um determinado tempo e aí você pode selecionar o período que você quer verificar qual teve mais conversão e a partir desse resultado você decide se vai ficar com o botão laranja ou o botão cinza o interessante aqui é um bônus sobre esse plugin é que você também pode fazer teste entre páginas eu vou deletar esse teste vamos criar um novo a gente pode criar por aqui também pela página do plugin vou colocar aqui o nome do teste o tipo o teste anterior a gente fez na única página a gente testou elementos dentro de uma página e aqui a gente vai testar entre duas páginas vou colocar aqui teste teste páginas aí começa a colocar as variações teste 1 eu vou selecionar um post aqui que é esse modelo para videoaulas 1 vou definir a porcentagem que eu quero que ele faça a distribuição de tráfego precisando que a gente vai testar nessa URL aqui ó o final teste páginas e ele vai fazer o redirroçamento para as variações então teste 2 alta variação que é uma outra página outro post aqui outra página aqui do da instalação do teste é o modelo para videoaulas 1 B 50% e a conversão é do tipo page e vai acontecer quando a pessoa chegar nessa página de obrigado vou colocar salvar teste criado com sucesso e a gente vai ter que visitar essa URL aqui ó domínio com o final teste páginas acessando a URL então o processo praticamente vai ser o mesmo as pessoas vão acessando e vai estar redirecionando no caso aqui ele chegou a página de teste com B aí você deixa por um determinado tempo para verificar qual página que teve melhor performance então isso aí você pode estar testando esse recurso de teste A B em suas páginas de captura caso você queira saber como constrói uma página de captura digamos que você chegou aqui mas você não sabe como utilizar todos os recursos do Elementor eu vou deixar aqui nas telas finais um tutorial que o David explica como construir uma landing page ok então acessa lá para você conferir como construir uma landing page bacana e completa vou ficando por aqui eu peço para que você curta esse vídeo deixe seu comentário se você ainda não se inscreveu no canal inscreva-se no canal para acompanhar nossas novidades se gostar do nosso conteúdo aproveita e seja membro do canal e siga-nos nas redes sociais me despeço por aqui até mais e siga-nos e siga-nos e siga-nos